E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você que já é inscrito aqui no nosso canal, você que já nos acompanha, eu peço para você dar um toque no botão curtir que é muito importante. Você que está chegando no canal agora, não conhecia o canal, o YouTube acabou recomendando o nosso vídeo para você, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir que isso é muito importante, pois é só dessa forma que o YouTube entende que os nossos vídeos estão sendo relevantes para você, e ele vai notificar você toda vez que um vídeo novo sair aqui no nosso canal. Danila, advogada aqui do caso, da deputada, senhoras e senhores deputados, colegas que estão aqui presencial e virtualmente de forma remota nessa sessão do Conselho de Ética. Eu começo dizendo que o deputado Alexandre, que já fez parte desse Conselho em outros momentos, assim como o deputado que me antecedeu, o deputado Carlos Sampaio, que nós temos lutas históricas aqui, deputada Flor de Lis, não para os nossos mandatos, isso não é positivo, isso não é bom para os nossos mandatos, é para a imagem do Parlamento, algumas vezes nós tivemos que tomar atitudes aqui, que eu extraí nesse Conselho de Ética, quando o caso que estava sendo julgado, ainda não tinha, foi a primeira função do Conselho de Ética, e o Debrando Pascual, que não se encontrou o cadáver que se imputava a ele à época que ele teria cortado com motosserra. Essas foram as questões que foram levantadas à época, lembrando o fato de um cadáver não encontrado, de um deputado que cometeu um crime comum, nada a ver com a ética do decoro parlamentar. Pergunto à senhora, por exemplo, se aquele goleiro que também sumiu com a Elisa Samúdio, se ele fosse parlamentar, também não encontraram nenhuma parte de Elisa Samúdio até hoje, e ele foi condenado, mas isso na Justiça. Se ele fosse parlamentar, ele também, de certa forma, depuria contra a imagem da ética do Parlamento brasileiro. Essa é uma questão que a gente está discutindo aqui. Nós não estamos discutindo, a senhora vai responder e está respondendo, na Justiça, as ações afetas à possibilidade ao crime cometido, ao fato do homicídio do seu ex-marido. A questão aqui é, nós estamos colocando a imagem do Parlamento. Como é que fica as pessoas perguntando nessa realidade e da forma que foi testemunhada, volto aqui ao testemunho do deputado Carlos Sampaio, que está com a gente nesse tempo todo, sabendo dos fundamentos que a gente aqui luta muito para poder impor. Há um tão desgastado Parlamento que tem, com o senhor Fernando e com outros deputados, deputados, as questões de ética e decoro parlamentar de ofensas que são proferidas aqui. Você imagina esse Conselho de Ética, né, deputado Alexandre, que está com um desses casos, com 20 deputados que são acusados para suspensão, para advertência, por causa dessa briga, dessa polarização que a gente, infelizmente, viu se instalar no país nos últimos anos. Eu digo que nós estamos corroborados com um fato, prova testemunhal que foi levantada pelo relator. Eu li o voto do relator, assim como parte que ele levantou do inquérito que foram oferecidos na denúncia do Ministério Público contra a Vossa Excelência. E ele alerta. Hoje eu vi uma reportagem que a senhora falou que ia pegar um grande perito do Discovery, um perito, um advogado criminalista que iria fazer a busca desses crimes, que já fez dois e ele acompanha tudo. Aqui teve deputado, deputado Paulo Asi, sabe disso, que teve uma época, fez, falou assim, ah, eu quero que vocês contratem uma empresa, uma consultoria para descobrir, e indicou a consultoria para descobrir quem tinha conta no exterior. E a consultoria descobriu que quem tinha conta no exterior era ele próprio. Quem sugeriu que contratasse é que tinha conta no exterior. Então, se a senhora for fazer, querer no seu processo, porque aqui não tem nada a ver com ética e decoro parlamentar, estou lendo o relatório do nobre deputado Alexandre, 30 tiros. Então, essa arma automática foi recarregada, porque, conforme o próprio relatório, não existe capacidade de ter extensor para se dar 30 tiros no mesmo, porque eu não entendo nada, no mesmo revólver. 30 tiros não tem jeito. E se esse cara do Discovery vier aqui descobrir que desses 30 tiros, 10 foram na região da genitália, 10 foram na região pubiana, é porque a pessoa que atirou, que mandou atirar, tinha uma rixa na questão sentimental. Tinha alguma complicação. Ninguém ia dar 10 tiros no mesmo lugar, falando assim, não, eu quero matar a pessoa que eu estou com ódio dela, dá na cabeça. Essa pessoa falou muito mal de mim durante a vida inteira, eu quero matar ela, dá tiro na boca. Agora, a pessoa que dos 30 tiros leva 10 na região pubiana, você pergunta assim, quem é que mandou dar os 10 tiros naquela região? É alguém que tinha alguma coisa de birra com a região. Então, não consegue-se explicar as pessoas tentando encontrar mais um fundamento, mais uma prova, que, em vez de ajudar, pode atrapalhar o seu processo. Não tem nada a ver com o que nós estamos julgando aqui. Aqui, o deputado Alexandre, assim como o deputado Paulo Aze, assim como o deputado Fernando, assim como eu, não vou nem votar porque eu não sou titular, eu sou suplente, eu vim aqui para poder elogiar o relatório do deputado Alexandre. Eu não sou titular nessa comissão. O nosso deputado titular, Marcelo Lino, inclusive pediu que pudesse votar e que pudesse ser titular nesse BN, porque eu já estou aqui há muito tempo, eu já estou meio que, vamos dizer, calejado de conselho de ética, e isso marca a gente negativamente, volto a dizer a senhora. Não é positivamente. Não pense que os deputados que fazem parte desse conselho fazem com satisfação. Mas a gente tem que apurar pela casa. Porque se a gente for fazer uma avaliação do deputado Paulo Aze pelos baianos, é engraçado, ele é bem avaliado. Se você for fazer uma avaliação da atuação do deputado Alexandre pelos paulistas, ele é bem avaliado. Eu espero que eu continue sendo bem avaliado pelo povo mineiro. Mas quando você vai fazer uma pesquisa da imagem do parlamento no coletivo, o mesmo baiano que elogia bem o Paulo, o mesmo paulista que elogia bem o Alexandre, o mesmo mineiro que pode me elogiar bem, esse mesmo julga mal nós na forma coletiva. Por quê? Talvez pelas nossas posturas, pelo nosso corporativismo, pela nossa atuação. Não. Não é isso que pode regrar. A imagem do parlamento se faz pelas posturas das pessoas que aqui estão. Porque nós somos compostos de homens e mulheres que se espera que possam estar querendo o bem e fazendo o bem para o povo brasileiro de quem representamos. E que é o nosso dever. Então, dessa é a forma que a gente costuma atuar. Eu, infelizmente, para a senhora, digo isso. O relatório do deputado Alexandre Leite foi perfeito, irretocável, profundo, contundente. E sei que ele não fez com satisfação. Sei que ele fez com parte do coração do ídolo, mas tinha que fazer não pelo seu mandato, mas pela casa e o poder que ele representa. Nós somos o alto, o último poder do legislativo brasileiro, passando pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas. A Câmara Federal. E em nome dessa Câmara Federal, é que o deputado Alexandre teve que proferir um relatório profundo. um relatório sem retoques e sem melindres, como muito foi bem dito, pelo representante nesta Casa do Ministério Público que me antecedeu, o deputado Carlos Sampaio. É isso que eu quero dizer. Agradecer ao presidente nessa discussão. E sendo também, da mesma forma, como disse o meu colega Carlos Sampaio, se aqui tivesse, na hora do encaminhamento, o meu voto, assim como sei que o fará o nosso representante da nossa bancada, do nosso partido do PSB, deputado Marcelo Nilo, no sentido de acompanhar o parecer do relator Alexandre Leite. Muito obrigado, senhor presidente.